Tudo Acabou Os Traços Andarás Nem Quero Saber Se Saudades Terás Mas Lamento Esse Amor Que Na Areia Nasceu E Nas Ondas Se Foi Para Sempre Morreu E Eu Tão Sou Tão Sou Sem Ninguém Para Amar E Eu Tão Sou Tão Sou Sem Ninguém Para Amar E Eu Tão Sou Tão Sou Sem Ninguém Para Amar E Eu Tão Sou Quero Viver E Para Longe Partirar Quero Encontrar O Amor Que Sonhei Sem Chorar Abandono Essa Minha Ilusão E Eu Tão Sou Eu Tão Sou Fazer Meu Deus Com Que Eu Não Tenha De Voltar Quero Esquecer Essa Praia Esse Mar Pois Lamento Pois Lamento Esse Amor Que Na Areia Nasceu Que Nas Ondas Se Foi Para Sempre Morreu E Eu Tão Sou Tão Sou Sem Ninguém Para Amar E Eu Tão Sou E Eu Tão Sou Sem Ninguém Para Amar E Eu Tão Sou Tão Sou Sem Ninguém Para Amar E Eu Tão Sou Tão Sou